Não tem saudades dessa queda de impedir a vida, só mais um se bom Não tem problema, decisão, não vou provar o meu filho, esperando o sol Não tem respeito, visão, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, sem paixão Não contaste, inventado, sem fazer o que ir do seu coração Sou de Deus, sou de Deus, sou de Deus, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Sem você, sem você, o sol não me abraça, mas sem você, sem você, sou de vontade Sou de capacidade de viver por mim Só você, assim A valida, assim A solidão me abraça, sem você, sou de capacidade de viver por mim Sem você, 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 você A valida, assim